Aote sempre a São Jorge do Oeste Olha só, nós paramos aqui a poucos quilômetros de São Jorge do Oeste do Rio Chopin Olha só que maravilha, ali tem uma ilha Ali tem uma ilha, ali tem um motociclista dando partida na bici Ali vai mais uma bici Essa é a rodovia PR281 E essa aqui é a travessia sobre o Rio Chopin Chopin Não é Chopin Tchau Rio Chopin Não sei se a gente se cruza novamente, mas por enquanto Até logo Aqui nós deixamos a estrada que vai para Francisco Beltrão E viramos para... O carro ali não dá certo, não fala nada Sem vergonha Verê, Pato Branco, Palmas Vamos lá Queijo lambedor Queijo lambedor Queijo lambedor Eu vi no mercado lá a venda Então, eu vi no mercado esse queijo para vender Não sei se é marca ou se é tipo Deve ser marca né Deve ser marca né As casas Que você vê no meio dos miliaral, vê no mato É tudo casão também né É É, o caminhão de porco ali está pesado hein Vixe, o caminhão vai naquela Eita pega Ele tem visão né Deve ter né, tomara que tenha né Seus é mais Olha o carro Abizão E o verê E o verê Nós estamos passando pela cidade de verê Olha as florzinhas dos canteiros Olha as florzinhas dos canteiros E tapejara Olha o Pato Branco Olha a igreja Olha a igreja Olha a igreja Acho que deu né Olha o Pato Branco Olha o Pato Branco Olha lá Que da hora Oh meu Deus Os nossos peixes estão pedindo um traço daquele Tá, pega! Olha o cabra safado Quer voar? Vai de avião O que é que você me anda aí, vai? Atrapalhou o carrinho lá, ó Deixa o carrinho ir, homem Tadinho do carrinho Rio Santana Olha os paredões Olha o Rio Santana Olha o Rio Santana Deixa o carrinho, vê-se Olha ela Cento e sessentinha aí, ó Olha lá, a luta para a ultrapassagem do caminhão Bem-vindo à Tapejara do Oeste Não acredito que você vai deixar o caminhão te passar de novo Você está de zoeira Ah, bonito Você é fogo, depois daquele trabalho todo Deixa eu voltar para pegar aqui Passando pela cidade de Itapejara do Oeste Viagem no Oeste do Sul Ainda é o estado do Paraná Trabalho e progresso 14 de dezembro de 1964 Mais velho do que eu, hein Ali Marla E a caminhonete doida, você viu? Tá, pega! Acho que você pegou, né? O cara, como que é? Ela queria voar Rapaz do céu Se o bicho capota aí em cima de mim ainda Crossherzinha Vulcanzinha Estradinha Apejara Onde é o fogo Apejara Amor Apejara 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 Esta deve ser a igreja matriz de Itapejara do Oeste, construção moderna. E nós estamos de passagem por aqui hoje, quarto dia de viagem e vamos seguir aí. Boa viagem! Pato Branco, olha o Francisco Beltrão. É nada que a gente já chegou e já liberou. Tá, pega. Isso que é acertar, hein? Também já fechou. Vai deixar o caminhoneiro passar a judiação. Olha o Bobzinho. Malaco! Vai lá, montoqueiro! 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 Agora são 13 horas e 45 minutos. Hoje é uma terça-feira. Quarto dia de viagem. E nós estamos em Pato Branco. Aqui no Paraná. Surpresa, né? Não sabemos se é asfalto ou se é estrada de chão. Agora é o melhor! Você está aí, mano? Tomei! Ação! 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 Ação!